Eder iniciaria o conserto do seu SEGA CDX, o problema é que esse aparelho que devia vir ao surto na rede elétrica, ele deixou de funcionar, então vou desmontar e já volto com o próximo vídeo. Primeira etapa da desmontagem, mais uma etapa, tem muita impressão digital. E aqui pintaram todos os capacitores para ficar bem bonito, então seguirei com a desmontagem. Aparelho completamente desmontado e agora efetuarei os reparos. Iniciarei o reparo da placa e a troca de todos os capacitores eletrolíticos. Todos os capacitores foram substituídos por novos, a placa foi completamente limpa e agora farei as manutenções no drive. Reparo na placa do drive concluído, ela foi completamente limpa, aqui estão os componentes. E agora farei a manutenção na mecânica. Mecanismo limpo, os tempotes foram ajustados e agora farei a montagem do aparelho. Aparelho parcialmente montado, todos os parafusos estão em seus devidos lugares. E olha que diferença, removi completamente aquele monte de impressão digital. A blindagem parece um espelho, o resultado foi muito bom. Olha que bonito, tudo limpo. Já volto com o próximo vídeo. Mais uma etapa. Última etapa para o fechamento do aparelho. Aparelho conectado ao televisor. Iniciarei os testes de funcionamento utilizando o cartucho Street Fighter. Imagens e som perfeitos. COLE BELOU COM Ver�ik o encontro foi muito bom! Olha que imagem bonita! Tudo certinho. Tecla Start. Direita, esquerda, para baixo, para cima, botão A, B, C, X, Y e Z. Pause. O funcionamento é perfeito. Tudo certinho. Imagens, sons, comandos do controle ficaram excelentes. Agora farei o teste com o CD. Reconheceu a mídia. Reconheceu a mídia. Imagens, sons, estão excelentes. Reconheceu a mídia. Reconheceu a mídia. Reconheceu a mídia. É uma luz super sonora. Temos que continuar. Sonora, sonora, sonora. Sonora, sonora. Reconheceu a mídia. Temos que continuar. Se inscreva no canal. 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 Pauze. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Agradeço a confiança por deixar o seu aparelho comigo. Um forte abraço. E fique com Deus. Até mais. E aí 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 Obrigado.